Então, aquela coisa, tudo que é... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? Então, eu quero fazer uma pergunta interessante pra vocês agora. Vocês acham que assistir muita pornografia interfere no relacionamento de vocês, assim, na hora do desempenho sexual, por exemplo? Essa coisa de, ah, se numa semana vocês bateram punheta demais ali olhando o filme. Na hora lá do vamos ver, dá uma... o desejo diminui de repente? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que demais é meio bosta. É, tudo que é demais, né? É, é. Tudo que é demais. Você bate todo dia umas duas. Se eu bater duas, eu não tenho vontade de transar no mesmo dia, entendeu? É, então, acho que é isso que tem que cuidar, né? Quem tem um relacionamento não faz esse tipo de coisa, porque daí sim a mulher vai ter motivo pra ficar puta, né? Sim, com certeza, com certeza. Aí ela vai ficar porra, vai ficar lá batendo punheta na hora de comparecer aqui em casa. Pois é, pois é. Não vai fazer nada, filho. Verdade, verdade. É, mas por outro lado, eu imagino que, pô, é que o prazer de você sozinho, sozinha e acompanhado são duas vibes diferentes, não são? Mas é que por isso que tem que cuidar pra não viciar só na punheta, porque você já sabe o jeito de você gozar mais rápido. Às vezes você faz tantas vezes que você começa a aplicar uma pressão maior que não vai rolar na hora do sexo, né? É, tem, eu vi uma síndrome da pegada forte demais. É, eu descobri que isso existe agora até pra mulheres. As mulheres que usam por muito tempo vibradores muito potentes, elas também depois começam a ter dificuldade no sexo. É, dá uma dessensibilizada, assim. Então, aquela coisa. Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, então... Mas a verdade é que, assim, eu entendo, eu acho que é real, mas, assim, as vibes são muito diferentes, sabe? Pô, eu sinto que se eu bater uma e fizer sexo, eu duro mais o sexo. Ah, é? Eu sinto que sim. Ah, sim, porque vai demorar pra gozar, né? É, porque eu já não tô mais sensível. Mas não, é aquela coisa, tipo, meu Deus, você não goza nunca, né? Porque tem caras que começam a ter essa dificuldade, é isso? Eu tenho quando eu bebo muito. Bêbado é difícil gozar, assim, muito bebo... Mas fica duro, pelo menos. Fica. Porque tem cara que não sobe, né, quando bebe. Não, eu não tenho esse problema. Não tem esse problema. Ainda, né? Tenho 30 anos, né? Daqui a pouco vai chegar, né? Provavelmente aí. Eu tô 36 e também não tenho problema. Não chegou ainda, então. Tô em esperanças aí, cara, pô. Assim, não é que eu nunca brochei, né? Não, eu já brochei também, peraí, né? Não dá pra dizer que eu nunca... Mas eu não brochei, eu brochei porque eu fiquei brochado com a situação. É? É, eu não brochei. Não, eu também já brochei por causa da situação também. Mas não é porque, tipo, puta, eu queria e não compareceu, entendeu? Eu não queria e ele falou, puta, tu não quer, tá ligado? Aí eu não vou comparecer, eu sei que você não quer, sabe? Aí não compareceu.